Do cara que chegou no restaurante, sentou, o garçom se aproximou com o cardápio e disse Meu amigo, o cardápio, o senhor pode dar uma olhadinha, fica à vontade Faça favor, faça frango frito Se alguma coisa pra acompanhar Farofa, feijão e fritas E pra beber Fanta O senhor aceita um pãozinho enquanto espera a refeição Faça fatiado O garçom saiu e disse, esse cara é meio perturbado do juiz, olha, e fala as coisas tudo no F Aí foi lá dentro, trouxe a comida, botou, o cara comeu, quando terminou o garçom votou Aí disse, meu amigo, aceita a sobremesa Frutas frescas Se alguma preferência Figo Aí o garçom botou o figo lá, o cara comeu O garçom voltou Disse, meu amigo, um cafezinho Forte e fivido O garçom botou o cafezinho Como é que tava o cafezinho, meu amigo? Frio, fraco, fedorente, fivido, no forno, no filtro, furado, com formiga flutuando Aí o garçom disse, pronto, esse cabo é perturbado mesmo, quero saber até onde esse cabo vai Como é o nome do senhor? Fernando Fagundes Faria Filho O senhor é da onde? Fortaleza O senhor trabalha? Fui ferreiro E deixou o serviço? Fui forçado Pro quê? Fator ferro E o que é que o senhor fazia lá? Ferrolho, fechadura, faca, ferragem O senhor tosse por algum time? Fui framengo E deixou por quê? Fez feio E que time o senhor tosse agora? Fluminense O senhor é casado? Fui E sua mulher? Faleceu De quê? Frio e fome Aí o garçom disse, meu amigo, eu não aguento mais não Se o senhor disser mais dez palavras com a letra F Pode se levantar e sair daqui sem pagar a conta Acaba se levantou e disse, foi formidável figura Fazendo fiado, fácil, fácil, fica freguês Aí saiu andando o garçom disse, ei Fator uma Felicidade, ferre-se Felicidade Felicidade A CIDADE NO BRASIL